Abertura 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 O treinador optou por um 4-5-1 Ou seja, só um atacante lutando contra a defesa Isso ainda dá certo, Mauro? Depende das características dos jogadores para saber se um 4-5-1 é defensivo Com a bola ele se pode transformar facilmente num 4-3-3 Mas também não adianta ser amontoar um monte de gente na frente Se não tiver qualidade, se não tiver inteligência e principalmente organização Organização não é só para defender, é também para criar O 4-5-1 pode ser sim um esquema muito interessante e muito flexível. Opa, o jogo começou. Os caras tão rápidos hoje, hein? Nem deu tempo de eu falar. Chegou na marcação e recuperou a bola. Toque pelo alto. A metida de bola pra frente. Jogou na frente pra ver o que dá. Foi bem no lance, fez o corte. Leo Ceará se posiciona pra receber. E ele recebe em boa posição na ponta. Felipe Mereza. Perteu pro gol! Opa, que beleza! É sacanagem criticar o cara depois de dominar essa bola e perder o gol, né? Mas mesmo assim vamos criticar o cara. Jogou a bola lá pra frente. Bateu pra frente. Imagina só se ele fura essa bola. Tem jogador em boa posição no ataque. Tomou a bola na hora certa. Mandou a bola pro ataque. Chegou e cortou. Meteu a bola pra frente. Metida de bola por cima. Invadiu. Vai arriscar daí. Subiu a bandeira. Impendimento assinalado. O goleirão mandou lá pra frente. Que exa. E a bola chegou nele. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Tentou mais um drible e acabou sem a bola. Desarmou o adversário e saiu com ela. Desarmou o adversário e saiu com ela. E o time parte em contra-ataque. Bola enfiada entre a marcação. Bola enfiada entre a marcação. Eles já recuperaram a bola de novo. Filipe Menezes. Passe pra frente. Tava bem ali. Tomou a bola. O time está comandando as ações nesse começo de jogo. Bom, finalizações não estão faltando. Estão dominando o jogo. Entrando bastante na área. Mas não estão conseguindo transformar esse domínio em golfe. Decidiu jogar pela ponta. Fez o lançamento pra frente. Meteu um bico nela. Lá pra frente. Chutão pra frente. Ele chegou por ali pra limpar o lance. Procurou alguém ali na frente. É lateral. A bola saiu. Enganou a defesa. cruzamento. Léo Ceará. O lugar tava certo. Mas a cabeçada errada. Não saiu o gol agora. Mas pode sair com tanta gente dentro da área do próprio time. Tentou a bola enfiada. Mas a defesa se antecipou. E cortou antes. É calculou mal. Acabou perdendo uma boa chance com o passe errado. Mas segue o jogo. Faz parte dele. Chegou bem. Recuperou a bola. E pareceu falta ali. O juiz marcou. O que é essa? O que é essa? Foi uma bola claríssima. O que é essa? Esse é um cara que bate de longe e sabe arriscar um chute de fora da área. Se derem espaço, se derem mole com ele, ele vai mandar para o gol mesmo. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. E o time perde a bola no ataque. Felipe Merezes, passe pelo alto. Lá vai ela pela lateral. Felipe Merezes. Beleza. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Mandou para a zona de perigo. 0 a 0, sem muitas chances, hein? Que beleza. Gente, vamos jogar a bola? Olha, aquele retângulo do outro lado é para fazer gol lá, hein? Ele mandou a bola para frente. Metida de bola ali para o companheiro. Lá vem o contra-ataque. Deu um carrinho forte ali. O carrinho foi por trás, foi preciso, não houve falta. Segue o jogo. Botou para correr. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Colocou a bola na frente. Opa! Tirou dali do jeito que deu. E o time consegue cumprir o avanço do adversário. Beleza. Partiu para frente, pela ponta esquerda. Opa! Que beleza! Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Meteu ali pela direita. Felipe Menezes. Lançamento por ele. É o Ceará! Isso aqui é tempo de bola. Sobe se posicionar corretamente, montaram o pedido e fez a festa. Foi moção. Muito feliz. Espero que você tenha gostado. E o tempo foi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O CRB mexeu no placar, 1 a 0 A vantagem está aos pés, mas não pode bobear, tem muito jogo pela frente Jogou na frente para ver o que dá E ele chega bem para acabar com o ataque Chutão para frente E ele consegue o desarme, a falta está marcada O juiz não exibe o cartão, prefere apenas a conversa Jogou para o lado que estava mirado e foi só bem na casa Por que esse passe cumprido que ele fez aí? Jogou a bola lá para frente Que bela entrada em Milton, desarme precisos Deixa o cara virar para o gol, a coisa podia ficar mais feia do que eu O time não perdeu a chance e abriu o placar Aí ele pensou, vou botar o cara para correr Lançamento longo para o ataque Abriu o jogo pela ponta Jogou na área Despachou lá para frente E olha só quem apareceu ali na defesa Que beleza A defesa cortou mais uma vez O time conseguiu o contra-ataque Meteu a bola para frente Mandou por cima E ele consegue afastar a pressão Belo drible, enganou a marcação A metida de bola pela direita O CRB está em vantagem no fim do primeiro tempo Impediu o ataque adversário Chegou na marcação e recuperou a bola E está armado o contra-ataque Desarmou o adversário e saiu com ela Não conseguiu fazer a bola passar por ali A ideia foi ótima A visão do jogo também Só faltou acertar o passo E agora O que é que eu faço? Deu um chutão para frente Deu um chutão para frente Agora com o Chiesa 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 E ele perdeu o domínio da bola Léo Ceará Léo Ceará Olha o lançamento Vem a batida Para fora Mas foi por pouco Faltou um pouquinho mais de precisão Frieza ou o que for Porque não dá para perder esse gol não Meteu um bico nela Lá para frente Passe para frente Passe para frente Jogou na frente Para ver o que dá É, ele chegou cometendo a falta Opa Amarelou para ele Recuperou a bola de novo Hum, que passe açucarado Agora é a vez de Felipe Menezes Acabou o primeiro tempo Parece que esse time joga junto É muito Engrosamento A qualidade A técnica A tática Até a preparação física E o futebol do time O primeiro tempo acabou Só com 1 a 0 Vamos ver o que vem pela frente O primeiro tempo É, ele chegou a ver o que vem pela frente É, ele chegou a ver o que vem pela frente Apita o árbitro Bola em jogo Vamos para o segundo tempo O jogo certamente vai ficar bem mais aberto O que é bom para o espetáculo E claro para você que está em casa assistindo Chegou para longe E tirou para ele dali Roubou a bola Chegou para isolar a bola Estava passando ali pela defesa Chegou junto E conseguiu roubar a bola E eles ligaram o contra-ataque Fez o lançamento para frente A defesa foi muito bem Não deu espaço para ele correr Nem para virar para o gol Olhou e cortou essa bola Jogou a bola lá para frente E ele chegou ali para tomar conta A metida de bola para frente Mantou a bola para frente Bola enfiada pelo meio da defesa Aqui é o local ideal para o cruzamento Cruzou a bola Cruzou a bola na área Chutou para longe Para arrumar a casa E o time retoma a posse de bola Rapidinho Uma inversão de jogo Bem ao estilo deles O goleiro se prepara para o tiro de meta Ele é muito habilidoso em Tô gostando Tentou o drible Mas a zaga foi bem E acabou com a jogada Ele mandou a bola para frente Desarmou o adversário E saiu com ela Meteu a bola para frente Aí ele pensou Vou botar o cara para correr Metida de bola ali para o companheiro Ele estava esperto no lance O CRB está na frente Mas não pode se dar ao luxo De cometer erros Boa antecipação ali Matou a jogada adversária Meteu o bico Lá para frente Chutão para frente E a defesa levou a melhor na jogada Foi bem na defesa Foi muito bem Aí ele pensou Vou botar o cara para correr Acabou com a festa do ataque Meteu o bico Meteu o bico nela Lá para frente Abriu o jogo Lá na direita Olha o drible 60 minutos já De bola rolando Passe por cima É lateral Filipe Menezes Procurou o lado do campo Vai tentar a batida Esse sistema defensivo É muito bom Uma autêntica muralha Mesmo que o adversário Tente driblar Tente passar Tem sempre alguém Bem posicionado Para interceptar essa jogada Felipe Menezes É agora Preparou Felipe Menezes Bela defesa do goleiro Ah, esse é o goleiro Que eu queria no meu time Milton Que segurança E que defesa Ele chegou por ali Para limpar o lance Agora é a vez De Felipe Menezes Felipe Menezes Meteu a bola ali Na ponta Tem uma boa chance Por aí Tem que cruzar Recebeu o passe Lá vem o time Lá vem a batida Recebeu Em boa posição E finalizou Esse é o tipo Do jogador Que transforma Um centímetro quadrado No ativo De repente A bola chegou Ele bateu É assim que se faz Mandou ela Para frente Bola lançada Para o ataque Felipe Menezes Léo Ceará Tentou o passe Léo Ceará A posição é boa Fez o simples E afastou o perigo Agora é a vez de Chiesa A metida de bola Ele agora mostrou Muita qualidade Na defesa Fez a ligação Com o ataque Driblou Boa jogada Agora é a vez De Felipe Chocco Eles querem acabar Com o jogo logo Tudo ficou mais fácil Pela bela matada de bola Pelo tempo Deixou do jeito De queria E depois Saiu pra baixo E eles conseguem ampliar a vantagem Tem mais É de continuar Em cima Os caras estão pressionando Controlando a partida Sem levar gol Se mudar de atitude Agora Sem não Cruzamento feito Ali pra segunda trave Ele está tentando Achar um espaço Ele mandou a bola pra frente Meteu a bola pra frente Chegou bem E recuperou a bola E recuperou a bola Mandou a bola pro ataque Partiram da defesa Para o ataque A metida de bola Não conseguiu fazer a bola Passar por ali Ele bolou bem o lance Mas passou mal a bola A defesa se saiu bem Metida de bola Metida de bola ali pro companheiro Leo Ceará Não está conseguindo jogar Graças a marcação Que pôde aparecer na área Pra concluir Ele também virou o alvo Da defesa Tentou o passe Recebeu livre na ponta Lá vem a bola Cruzamento foi bom Mas a defesa foi melhor ainda Que eza Chegou e tomou conta da bola Muito bem a defesa agora Ele apareceu no momento exato Que eza Agora é a vez de que eza A batida Agora é a vez de que eza Ele consegue afastar a bola na hora certa Chegou junto Desarmou o adversário Ele está buscando o jogo É lateral Chegou na marcação E recuperou e recuperou a bola Procurou alguém ali na frente Olha aí Uma grande Vem a batida Pegou mal demais Uma boa jogada por dentro E a bola só tem um detalhe Lançou pra frente Lançou pra frente E acaba arrumando a casa ali atrás Agora é com o queza Vem o passe Vem o passe O time conseguiu o contra-ataque Bateu pra frente Mandou pra zona de perigo Metida de bola por cima Tirou dali E acabou com a pressão O Náutico Está mostrando muita consciência Na hora de passar a bola Na intermediária Mas é o último passe Que não está saindo legal Chegou junto E conseguiu roubar a bola Jogou na frente Pra ver o que dá Desarmou o adversário E saiu com ela Ele tentou fazer tudo sozinho Acabou perdendo a bola Chegou a hora da substituição Quem decide os jogos São os jogadores lá dentro Eles que perdem Empatam e ganham Mas às vezes os treinadores Também não colaboram Demorou muito pra mexer Aí não Tem que levar pra frente E começa a chover aqui O clima já estava com cara de chuva Há um tempinho Ele veio lá do ataque Pra ajudar na defesa Olha só onde ele está No futebol e na vida É preciso ter equilíbrio Você tem que tentar Atacar o jogo todo Mas também tentar marcar Cercar o adversário Que hoje eles estão fazendo Muito bem Ele estava ali Muito bem posicionado Para evitar o ataque Jogou a bola Lá pra frente Ele continua progredindo Apesar da marcação Bateu pra frente O futebol não tem segredo Jogarão bem Ganharam Encerrada a partida Que você gostaria De destacar Mauro No futebol Como a vida é simples A gente quer agora complicar Quem jogou mais bola Ganhou ponto final Pronto falei E com isso Eu encerro Agradecendo aqui Ao meu amigo Mauro Bet Que me ajudou Muito nesta noite Obrigado A gente volta Assim que o cara Está iniciada a partida Foi bem na defesa Foi muito bem Abriu o jogo Pela ponta Agora é a vez Agora é a vez de Chiesa Chiesa Olha lá Gol Um golaço Sem chances de defesa Que golaço O cara sabia tudo O que estava acontecendo Onde estava o goleiro Onde estava a trave Onde estava a bola A namorada Foi um golaço Onde estava o goleiro O pessoal começando A trabalhar cedo hoje Fez o lançamento Para frente Léo Ceará Léo Ceará Que defesa O goleiro bom é assim Na hora que é mais preciso Ele consegue ser ainda mais preciso Ele estava ali Muito bem posicionado Para evitar o atalho Passe para frente Felipe Menezes Chegou junto Roubou a bola É falta nele A posição é boa A batida Pegou mal demais Estava em posição boa Tinha espaço Calma Tranquilidade Como é que perde um gol desse Metida de bola Assim é fácil demais Assim é fácil demais Esse até eu fazia Não dá para você ensinar Alguém a ser criativo Em qualquer área de atuação Mas no campo do jogo Quem tem um cara com um mês Para finalizar Você nem cria muita coisa Deixa que ele vai lá E faz o que fez E faz o que fez A batida de bola E faz o que fez A batida de bola E faz o que fez A batida de bola Esse é o famoso Momento psicológico Para fazer o gol Milton Tomaram Já foram buscar O outro gol Enfim Está tudo em aberto E esse time está com moral Para buscar mais coisa Chegou bem Recuperou a bola Mandou a bola Para o ataque Felipe Menezes Jogou na frente Para ver o que dá Meteu um bico nela Lá para frente Bola lançada para o ataque E acaba arrumando a casa Ali atrás Felipe Menezes Meteu pelo alto Fez a ligação com o ataque Chegou junto E conseguiu roubar a bola A zaga estava esperta no lance Quando ele tentou fazer o giro Já tinha alguém em cima dele Mantou a bola para frente Ele agora mostrou Muita qualidade na defesa Meteu a bola para frente Ele chegou por ali Para limpar o lance Agora é com o queza Olhou e cortou essa bola Jogou a bola lá para frente Colocou a bola na frente Aí ele pensou Vou botar o cara para correr E ele consegue o desarme E eles ligaram o contra-ataque Mandou a bola ali pela esquerda Mandou um balão lá para frente Ele mandou a bola para frente O juiz está marcando a falta A falta foi fora da área O juiz marcou agora Essa é aquela tal da falta tática Falta de jogo Que você precisa fazer para evitar que torne a bola O goleiro não teve tanta dificuldade para defender Um tiro que foi bem colocado Não foi tão forte assim 15 minutos de jogo Metade do primeiro tempo E ninguém é de ninguém Chutão para frente Abriu pela esquerda A equipe ganha o lateral Jogou na frente para ver o que dá Quem tem a bola não leva gol Mas se não ataca Também não faz Mandou ela para frente Chegou na marcação E recuperou a bola Abriu do meio para a ponta Opa Tirou dali do jeito que deu Belo drible Enganou a marcação Abriu ali pela direita Felipe Menezes Felipe Menezes Perdeu Tem horas que é melhor chutar de qualquer jeito Se livrar da bola Mas nesse caso Realmente foi o que aconteceu Ele se livrou da bola Aí ele pensou Vou botar o cara para correr Desarmou o adversário E saiu com ela Que passe açucarado Vem o passe O goleirão Mandou lá para frente Meteu um bico nela Lá para frente Jogou a bola lá para frente Chegou bem Recuperou a bola Meteu a bola Meteu a bola para frente Acabou com a festa do ataque Bateu para frente Chegou e cortou Eles ficam com a bola no pé Tocando para lá Tocando para cá Mas resolver que é bom Nada Ele mandou a bola para frente Boa antecipação ali Matou a jogada adversária Mandou para a zona de perigo Por que esse passe cumprido Que ele fez aí? Felipe Menezes A metida de bola Aí ele pensou Vou botar o cara para correr Procurou alguém ali na frente Meteu um bico nela Lá para frente E o time consegue Apareceu ali na defesa Apareceu ali na defesa Que beleza Deu um chutão para frente Mandou por cima Mandou por cima Ele tem espaço para a jogada Chegou para a bola Chegou junto E conseguiu roubar a bola Driblou Boa jogada Decidiu jogar pela ponta Decidiu jogar pela ponta Meteu a bola Meteu a bola para frente Leo Ceará Leo Ceará Recebeu o passe Jogou na frente Para ver o que dá Meteu em direção A linha de fundo Lançamento por entre a defesa Ele procura Ele procura o espaço Para cruzar Meteu a bola ali na ponta Agora é a vez de Chiesa A defesa foi muito bem Não deu espaço para ele correr Nem para virar para o gol Lançamento longo para o ataque Muito bem a defesa agora Ele apareceu no momento exato Vai tentar chegar a linha de fundo Lá vem a bola Ganhou por cima De cabeça Faltou pontaria na cabeçada O Náutico Por enquanto está se livrando Mais da base da sorte Do que da competência E da capacidade Foi uma grande jogada Pelo fundo Belo cruzamento Dessa vez a bola não entrou Não sei até qual Jogou a bola lá para frente Temos mais cinco minutos Até o intervalo Bola enfiada pelo meio da defesa Meteu um bico nela Lá para frente Inverteu o lado da jogada Saiu ali na lateral Decidiu jogar pela ponta Bola enfiada entre a marcação Opa! Que beleza! Vai sair o chute A metida de bola para frente Meteu a bola para frente Chegou na marcação E recuperou a bola Bateu para frente Chutão para frente Estava bem ali Tomou a bola A metida de bola para frente Jogou na frente Para ver o que dá Pulso Claro que uma pita Fim do primeiro tempo A superação foi determinante Para o resultado do primeiro tempo Se não tiver o pico E jogar mais Podem chegar à vitória É isso aí pessoal Uma partida muito interessante Até aqui Com as duas equipes Jogando no mesmo patamar E todo mundo vai esperar Que elas voltem ainda melhor